Roupa suja se lava em casa. Será? O programa Quanto Custa veio hoje na Laundry Deluxe. O que é isso? Há uma roderia que também é um bar, que também é um restaurante, que também é uma galeria de arte, que também tem barbearia, que também tem um espaço lá fora pra você fazer um happy hour, que também tem um lugar pra você trabalhar. O que você quer fazer aqui, meu amigo? Não sei, quem decide é você, mas opção eles têm. A decoração aqui da casa ficou por conta do artista plástico Flávio Rossi. Ele tá bem reconhecido no país hoje e ganhando uma certa visibilidade, porque ele se apropria de alguns materiais que são encontrados em caçambas de lixo ou em lixões. Então tem bastante obra dele por aqui pra gente apreciar. Aqui é uma lavanderia no sistema Do It Yourself. Faça você mesmo. Você vem aqui e deixa suas roupas lavando. Aí você fala assim, o que eu vou fazer enquanto minha roupa tá lavando? Enquanto a roupa tá lá, girando na máquina, ficando louca, eu tô aqui tomando um drink, uma gin tônica. Aí eles dão um toque especial, eles colocam uma semente de zimbro pra dar um gostinho a mais. É tudo pra deixar você assim, mais feliz, sabe? Nessa mesa funciona um sistema de fogo aqui, você não pode trabalhar com o desigado. Vai, vai! Você pode vir aqui também e fazer a barba. Quem vier aqui, não esqueça de trazer um lenço pra você poder doar pro Instituto de Quimioterapia e Beleza. Aqui também tem um espaço pra exposição. Rola sempre uma exposição diferente de tempos em tempos. Você vem e vê alguma obra diferente. Finalmente chegou a hora da comida, que eu adoro! A casa tem bastante opção. Ela tem opções de filés e massas. Só que eu hoje escolhi um lanche vegetariano, que é recheado com cogumelos, rúcula, acompanha vinagrete, maionese da casa, batata rústica. Eu tomei o lancheiro, sabe? E aí eu queria uma coisa mais saudável e optei pelo vegetariano. E aí eu tomei o lanche vegetariano. E aí eu tomei o lanche vegetariano. E aí eu tomei o lanche vegetariano. Assim eu tomei o lanche vegetariano com cogumelos, rúcula, tum... Legenda Adriana Zanotto